Nenhum mau tempo impediu que os corredores de rua participassem da meia-maratona de Tubarão. A prova, que já é tradição entre os atletas, é considerada uma das mais importantes do circuito Cortuba de Corridas. No total, são 21 quilômetros, que foram disputados individualmente em dupla ou em quartetos. Mais uma vez, a meia-maratona integrou as comemorações de aniversário de Tubarão. Por isso, para contemplar as belezas da cidade, boa parte do trajeto foi disputado na Beira-Rio. A prova reuniu mais de 500 atletas de várias cidades da região. A corrida é um dos esportes que mais cresce nos últimos anos. E segundo os organizadores, Tubarão hoje é um dos municípios do estado com o maior número de praticantes de corrida de rua.